Há a confirmação de uma nova variante do coronavírus já aqui no país, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Marco Aurélio Góes, ele é diretor de Vigilância em Saúde aqui da Secretaria Estadual da Saúde. Como é que está essa situação dessa nova variante aqui no estado de Sergipe? Olá, aqui em Sergipe a gente não tem o isolamento dela, mas a gente mantém a vigilância. Então todo caso identificado de Covid, essas amostras são processadas pelo LACEN justamente para a gente verificar se são as variantes que já circulam aqui a Ômicron ou se é alguma subvariante, alguma sublinhagem. No momento a gente não isolou, só três estados aqui do Brasil. É uma variante que traz uma atenção, que chama atenção em alguns países, principalmente da Europa, porque tem tido um potencial de transmissão. mas quanto a doença não tem causado uma doença mais grave, tem causado essa Covid que a gente tem visto nos últimos anos. E a gente percebe, até para confirmar com o senhor, uma queda na questão de testagem. É importante que a população continue fazendo testagem para coronavírus no caso de sintomas gripais? Como é que está essa questão de testagem, de sintomas? Sim, é claro que quando a gente fala de Covid hoje em dia, a gente fala de uma doença viral, respiratória, que pode parecer com resfriado, com gripe ou pode ter uma gravidade maior. Então a gente tem uma queda na testagem, é importante testar casos suspeitos, principalmente aqueles casos que internam, justamente para a gente identificar se é uma nova subvariante ou se é um vírus influenza ou outro vírus respiratório, porque outros vírus também podem causar doença grave. Então a gente mantém essa orientação, os municípios também têm testes antigênicos e com isso conseguem estar identificando a presença. A gente tem uma queda do número de casos, além da diminuição da testagem, mas realmente a gente observa que o isolamento do vírus tem caído nos últimos anos. Sobre ainda, sobre essa nova variante, o que mais preocupa realmente é essa questão da transmissibilidade dela, a questão da gravidade, só para a gente reforçar, ainda não é visto nessa nova variante. É, não tem sido visto nada que traga uma maior virulência, uma maior gravidade dessa nova subvariante aí. O que a gente tem, por enquanto, em alguns países, é essa maior transmissibilidade. Aqui no Brasil, isso ainda não está dado, é porque em cada território, em cada local, tem uma história diferente da Covid. Então, aqui a gente teve altas taxas de vacinação logo no começo, muita gente também teve Covid. Então, tudo isso influencia como essas variantes vão se comportar no território. Tivemos esse isolamento, mas, por enquanto, ainda restrito aí, sem uma mudança nos padrões da doença. Perfeito, muito obrigada pelas informações. A população continua alerta, a Secretaria Estadual da Saúde também continua alerta, continua com a testagem, para saber sobre essa ou outras novas variantes do coronavírus que possa aparecer por aqui. Mais uma vez, obrigada pela participação e a gente segue direto do estúdio. Obrigada pela participação e a gente segue direto do estúdio.